Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como resgatar cartões de presente e assinatura no seu Playstation 4. Esse é um tutorial bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai fazer o login com sua conta da PSN no console. E caso você não tenha uma conta no canal, você encontra tutorial ensinando como criar uma conta na PSN brasileira. Efetuado o login com sua conta, nós vamos até a guia loja do console. Na guia loja, nós vamos até resgatar códigos. Agora você vai raspar a parte traseira do seu cartão de presente ou assinatura até revelar o código de ativação. Com o código de ativação em mãos, basta você digitá-lo nessa guia aqui. E digitado o código, basta você clicar em continuar para ativar o cartão de presente ou assinatura na sua conta. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal.